Cara, isso é muito complicado de você dar um período, dar um limite para a pessoa passar de 10 para 21. Porque eu não sei o quanto dedicada que essa pessoa é o treinamento, tá? O quanto que a rotina de vida dela permite que ela faça super compensações bem eficientes após o treino. Ela treinar certinho, depois descansa, come a comida certinha, não tem aquele negócio de ficar noite sem dormir trabalhando, de comer sua fast food. Isso tudo está envolvido na questão da adaptação e na melhora do seu organismo e do seu condicionamento, da sua evolução do seu treinamento. Então isso tudo vai balizar o quão preparada você pode estar, o tempo que você pode sair de uma prova para ir para outra prova. Então isso varia muito de como você está fazendo isso. Eu tenho certos limites que eu boto assim para mim, para os meus alunos principalmente, que você quer ir para 21 quilômetros, você está fazendo pelo menos 10 quilômetros abaixo de uma hora, beleza. Você pode começar a trabalhar o treinamento para 21. Agora se você não está correndo 10 quilômetros nem para baixo de uma hora, calma mais um pouquinho. Vamos ganhar mais velocidade aqui nos 10 quilômetros para depois você começar o treinamento para 21 para aumentar isso. A mesma coisa de 21 para maratona. Não está fazendo 21 abaixo de duas horas? Calma, ainda não é hora de fazer uma maratona. Isso quer dizer que a pessoa não consiga fazer uma maratona se ela faz uma meia para 2,20, 2,10? Não. Só que vai ser um pouquinho mais sofrido para ela completar essa maratona. Tá bom? Eu acho que não há necessidade de ter pressa para fazer isso. Mas, sinceramente, correr mais rápido é menos lesivo e vai ser menos dolorido para você fazer a sua prova, tá? É muito menos tempo que você fica ali botando a carga no seu corpo, o impacto no chão, beleza? Então, vale a pena treinar bem, estar com o corpo bem preparado para depois dar o pulo para a próxima prova, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti